Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Leão versus crocodilo. Olha a batalha, olha o crocodilo, ele que é bravo, velho. Se ele der uma mordida nesse leão, mas o leão é ligeiro, velho. Piché arisco também, e bravo, hein. Olha lá. É que às vezes na África, ocorre a seca, e o rio fica bem raso, e o crocodilo, você vê, que tá numa parte rasa, não consegue ter profundidade, e fica vulnerável pros leão. E acaba virando caça. Entendeu?